A política de segurança do governador do estado é um desastre, desastre do ponto de vista do cidadão. O ato de colocar a polícia todo dia, de madrugada, as ações policiais começam 5 horas da manhã, impedindo as crianças de irem à escola, as pessoas de saírem para o seu trabalho, os serviços públicos de saúde não funcionam nas comunidades. E isso é um cerceamento do direito de ele vir, que aqui todo cidadão tem direito. Por outro lado é um enxugar gelo, de prender hoje, de soltar amanhã. Enfim, é algo que vem sendo um moto contínuo na comunidade, essa rotina de violência todo dia, pela manhã, nas comunidades. O que eu acho é que o governo do estado deveria, primeiro, no âmbito da segurança, ter mais investigação e menos repressão, para ir no alvo certo, aqueles que estão transgredindo a lei. E segundo, tem uma polícia mais cidadã, uma polícia que respeite as pessoas, não uma polícia que fique atirando de fuzil em cima de um helicóptero e não saber nem a quem poderá vir a atingir, se é trabalhador, se é uma criança, se é uma mulher que está saindo. Enfim, todos viram alvo de uma ação policial em potencial. Portanto, eu acho que, resumindo, a política do governador Carlos Castro é ineficaz, é violenta e vai contra os direitos dos trabalhadores das comunidades. e vai contra os direitos dos trabalhadores das comunidades 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 das comun